Nossa aula de ontem, não é isso? Sim. A tia mandou a gente fazer a página 99 e 100. Pega o livrinho de história, página 99, onde eu pedi que eu vou fazer a leitura. Eu espero que todos tenham lido. Desligar os microfones, ok? Pronto. Os microfones precisam ficar desligados para a tia poder explicar o conteúdo e quando terminar a participação de vocês, as perguntas, vocês vão responder, vocês vão participar. Mas na hora que a tia estiver explicando, os microfones precisam ficar ligados. Eles precisam ficar desligados, aliás, porque senão vai fazer zoada e a gente não vai entender. Então, hoje, a gente vai falar sobre a religião africana, ok? Já já cada um vai poder ler um pouquinho para a gente comentar sobre essa religião, tá bom? Então, gente, a religião, aliás, as religiões afro-brasileiras, né, são religiões que surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos, trazido entre os... É que página? É que página, tia? Sobre as religiões afro-brasileiras, ok? Desliga o microfone, pare, por favor. Pronto? Muito bem. Então, como a tia Liane estava falando, as religiões afro-brasileiras surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos, né, trazido entre os séculos XVI e XIX, elas possuíam a influência de religiões vindas da Europa, como o catolicismo, né? Lembra quando a gente estudou a chegada dos portugueses ao Brasil, que eles traziam nas suas embarcações os padres, né, os três, porque eles eram católicos. Então, existe essa influência da religião, né, dos europeus, a religião do catolicismo, além disso, possuíam características específicas de várias regiões de outros países, ok? Então, durante uns quatro séculos, né, cerca, mais ou menos, de quatro séculos, 3,5 milhões de africanos, olha, 3,5 milhões de africanos, chegaram aqui no Brasil como escravos, né, entre eles povos de várias etnias, como Iorumbás, os Fons, os Maias, os Congos, né, e diversos outros povos, né, e cada etnia dessa, cada povo desse, traziam consigo as suas religiões, né, Então, a gente chega à conclusão de que as religiões afro-brasileiras, elas são diversificadas, né, são muito diversificadas. Quando a gente for para o nosso livro, a gente vai ler, e vocês vão entender melhor, né, Dessas religiões afro-brasileiras, só tem duas, né, aliás, duas se destacaram mais, né, aqui no Brasil, né, A Condomblé, né, é as que mais se destacaram na época, né, e também nos dias de hoje, que são Condomblé e Umbanda, né, Além dessas outras religiões, também possuíam características africanas, o Xangô, a Jurema, o Catimó, que são outras religiões, né, Afro-brasileiras, mas que as realmente que se destacaram foi o Condomblé e a Umbanda, que a gente vai enfatizar mais aqui, ok? Então, a gente pode voltar para o livro agora, né, onde eu pediria que alguém iniciasse a leitura, ok? Tia, posso ler? Tia, posso ler? Vamos um de cada vez, ok? Cada um lê um trechinho. Posso ler? É, eu gostaria assim. É, Ashley, comece. Algumas religiões tipicamente brasileiras, como o Condomblé e a Umbanda, são marcadas profundamente pelas religiões dos escravos que foram trazidos da África. A palavra Condomblé originaria da palavra Candombili, da língua banto, cujo significado é culto e oração. O Maracatu, formado por nações e se dividindo em Maracatu de baque virado e Maracatu de baque solto. E o Xangó, sofisticado sistema religioso vindo da Nigéria, na África, cujo nome homenageia o tão conhecido Orixá Xango. E é exatamente a religião vivida pelos africanos, aqui no Brasil, que envolve todos os demais aspectos da cultura, da astronomia, devido à preparação de alimentos específicos para cada celebração, festividade e culto. Música, devido à presença em todos os momentos religiosos. Dança, devido à ideia de que os gestos fazem a parte e representam a reverência aos estes sagrados. E literatura, devido à manutenção da tradição oral, na forma de conduzir as rezas e orações. Muito bem. Um grande número. Pela leitura, meu amor. E vamos estudar o microfone para a gente fazer o comentário, ok? Esse é o meu próximo vídeo. Oi? Eu posso ler agora? Oi, tia. Agora não. Já já, meu amor, faz a leitura. Sim, eu tenho uma pergunta. Desliga os microfones. Então, a gente pode perceber, com a leitura da Ashley, que é tudo que a tia iniciou falando, né, sobre essa religião africana. Onde ela foi originada de várias etnias, né, onde a gente pode destacar. Aqui no livrinho de vocês, eles falam da língua banto, né, mas não só o banto, né, que foram povos que vinham de regiões como o Congo, a Angola, o Moçambique. Então, eram de vários países do continente africano, né. E a gente percebeu também que eram muitos, eram o que a tia falou no início, 3,5 milhões, né, de povos africanos chegaram aqui no nosso território como escravos. Mas, esses povos, eles traziam com eles, seus costumes, suas crenças, não é isso? E, assim como a gente viu lá na parte da cultura africana, né, que era uma cultura vasta e diversificada, dotada de uma enorme riqueza, a religião também, ela não foi diferente. A religião africana, ela também é vasta e diversificada. Por quê? Porque foram povos de várias regiões, de vários países que chegaram no nosso continente, ok? Então, vamos lá, Pabllo. Pabllo, querido. Cheviene. Oi, amor. Existe uma lei para não prender os africanos? Existe uma lei? Como, Hudson? A tia não entendeu. Existe uma lei para não prender os africanos? Na época que eles foram, na época que eles foram trago, né, para o nosso território brasileiro, como trago, não. Não existia. Mas, aí, houve vários tipos de rebeliões, né, onde queriam que acabasse a escravidão. Então, aí, depois da abolição da escravatura, acabou-se, né, essa escravidão e, posteriormente, os escravos, né, deixaram de ser escravos. Então, não existe, né, mais hoje em dia, graças a Deus, de uma certa forma, ok? Tia, dá para desligar o microfone, que eu não estou entendendo nada. Eu posso ir agora? Gente, desliga os microfones, só o Pabllo que vai fazer a leitura. Vai dar papo. Tia, deixa eu ver o negócio. Um grande número de africanos e seus descendentes buscaram recriar as suas religiões de origem, formando grupos para a prática religiosa, os rituais e para a transmissão das tradições. Esse grupo se autodenominaram nações e os nomes adotam, se referem às etnias, cujas culturas são predominantes, entre eles. Tais recriações foram mais bem sucedidas nos locais de maior concentração de escravos e seus descendentes, Especialmente nas cidades portuárias, que mantiveram atividades comerciais, com os países da África até as primeiras décadas do século XX. No Brasil, foram especialmente as cidades de São Luís, do Recife, de Salvador e do Rio de Janeiro. Muito bem, Pabllo. Então, gente, a gente chega à conclusão que a religião, aliás, a religião oficial do Brasil é o catolicismo, não é isso? Nós sabemos disso e que foram trazidos pelos brancos, de origem portuguesa, a gente já aprendeu isso para trás. A nossa religião, a nossa religião, é uma religião, aliás, a religião oficial do Brasil, é o catolicismo. Tia, posso ler a próxima? Tia, posso ler? Daqui a pouco o último, continua. Tá bom? Vamos desligar. Posso ler? Pode, gente, todo mundo vai participar, mas agora vamos ouvir, ok? Então, como a tia estava falando, né, o catolicismo oficial do Brasil, ela foi traga para o nosso território pelos portugueses, né, ela é, ou seja, de origem portuguesa. Agora, a... Oi. Então, algumas pessoas, agora que, é, tem a religião africana, usam? Ainda, meu amor, ainda, a afro, já já você vai entender as duas que se destacam, é, as duas religiões africanas que se destacaram no Brasil, que tem até os dias atuais, que a tia falou no início, que é o candomblé, né, e o panda, elas ainda existem hoje, ok? Mas as pessoas ainda usam? Hein? Por exemplo, a umbanda, vamos aqui, é entender a religião, a religião umbanda. Gente, desliguem os microfones e escutem, por favor. Não, não tem como eles entenderem. Desligaram? Ok. Agora, vamos ouvir. A tia vai explicar para vocês, as duas religiões afro-brasileiras, como a Ashley acabou de fazer a pergunta, se existe, existe, é, as duas que mais se destacaram, aqui no início do livro de vocês, está dizendo, a umbanda e candomblé, são as duas que se destacaram. Eu vou aí um pouquinho de... Sim. Diga. Dizem que o bando faz coisa de magia, essas coisas, é verdade. É, vamos ver aqui, não é, não é uma coisa de magia. É, a umbanda, gente, ela é também conhecida como macumba. Vocês já ouviram falar em macumba? Onde, é, existe, é, existe rituais, é, com oferendas de animais na umbanda, ok? Então, vamos lá. Algumas décadas, depois da poluição da estrela, aqui no Brasil, gente, desliguem os microfones. O que eu posso falar? Pode, fale. A tia sabe o que é o chat? Que tem pessoas fazendo as perguntas para a tia. Uhum, sei sim. Só que agora a gente vai dar continuidade, depois a tia vai olhar. Já, já, ok? Ok? Cabra, deixa eu te explicar. A tia saiu. Quê? A tia saiu. Saiu. Olha a tia. A tia saiu. 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 A tia falou, mas eu lembrei logo da Isabelle. Mas ela vai voltar, ela vai voltar. Voltou. A tia saiu. Voltou? Voltou. Pessoal, silêncio, gente, ó. A internet aqui caiu, ok? Deu uma ciladazinha, mas voltou, tá bom? Ok. Então, desliga os microfones e a tia vai falar um pouquinho sobre a Umbanda. Algumas décadas depois da abolição da escravatura no Brasil, originou-se uma cidade no Rio de Janeiro, um culto afro-brasileiro, muito importante, que é esse Umbanda. Então, ele se originou na cidade do Rio de Janeiro, ok? Ela incorpora práticas do candomblé, do catolicismo e do espiritismo. Teve gente aí que perguntou, tia, tem coisas, deixa eu lembrar aqui como foi a pergunta, alguém me perguntou se tem alguns rituais de espírito, mais ou menos uma coisa assim. Então, ela tem, incorpora essas três religiões aqui que ele fala, o catolicismo, o espiritismo e o candomblé. É um culto voltado mais brasileiro. É um culto, digamos que ele funciona aqui no Brasil, ele acontece aqui no Brasil, ok? Tem gente apresentando aí. Pessoal, preste atenção, vamos parar de usar o chat agora e vamos ouvir o que eu estou explicando, ok? Se não, eu vou entrar em contato com o coordenador para ele tomar uma providência. Porque desse jeito não tem como vocês entenderem, pessoal. Desligue os microfones e pare de ficar falando no chat agora. Entenderam? Caso contrário, eu vou entrar em contato com o coordenador. Porque eu não estou conseguindo dar minha aula para vocês. Então, vamos ouvir o que foi que eu falei, acabei de falar agora sobre Umbanda. Que é também conhecida como Macumba, né? E que foi, algumas décadas depois da abolição da escravatura, depois da abolição da escravatura, algumas décadas depois que se originou na cidade do Rio de Janeiro, esse culto, né? Chamado Umbanda. Ele, a gente diz que ele é voltado para o Brasil, como eu estava explicando quando vocês interferiram, por quê? Porque ele é em idioma português e não africano, como outros cultos, ok? A Umbanda, gente, ela sofreu muitas perseguições, né? Muitos terreiros foram invadidos pelos policiais e os rituais eram proibidos, né? Mas hoje, com o passar do tempo, a valorização da cultura popular, as religiões afro-brasileiras, tornaram-se intelectuais, né? Tornaram-se como um objeto de interesse e de estudo, né? De grandes intelectuais e que saíram em sua defesa. Então, ela passou a deixar de ser perseguida, né? Os intelectuais que saíram em sua defesa, aí, a partir daí, a Umbanda, ela deixou de ser perseguida e foi conquistada por muitos seguidores, né? E ela hoje, ela é cultuada em vários regiões brasileiras, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho pra vocês... Tia! Oi! Tia! Ainda existe Umbanda? Ainda existe Umbanda? Existe, meu amor. Existe, sim. Existe, sim. Ah, tia! Eu vou formar... Tia! Quanto o candomblé ainda existem. Olha aqui. É... O... Diga, quem queria falar? Tia! Era eu? Tia, essas macumbelas que eles fazem, é do bem ou é do mal? Ou são meio que formas de eles se conectarem com os espíritos? Alonso, não deu pra me entender nada do que você perguntou, meu amor. Essa é uma macumbelita, né? Pra se conectar e falar com os espíritos? Ah, a Umbanda, né? Aham. É mais ou menos desse jeito, viu? Segundo eles, eles entram em contato com seres naturais, ok? O candomblé... Oi? É crente, aquela religião crente. Ela vem também dos portugueses? Crente... A palavra crente, ela vem de crença, né? Ela vem de crença. Todos nós somos crente, porque todos nós acreditamos, né? Em Deus. Ok? Ok. Desligou os microfones? Vamos lá. A tia vai falar um pouquinho do candomblé. O candomblé, que é um culto africano, que se tornou afro-brasileiro. Aí a gente vai já entender por que ele se tornou afro-brasileiro. Era encarado como uma bruxaria, né? O umbanda, ele era visto como macumba, né? Na nossa língua aqui. Muita gente vê como macumba. E o candomblé, ele se tornou afro-brasileiro, porque ele era encarado como uma bruxaria. Por isso era proibido. A sua prática era reprimida. Ou seja, era calada. Na época dos portugueses, na época que eles chegaram aqui no Brasil, eles não podiam praticar esse escudo deles. Ok? Ela foi proibida, né? Pelas autoridades policiais. Assim, os negros passaram a cultuar sua divindade e seguir suas questões religiosas secretamente. Então, eles eram proibidos, né? De praticar os seus cultos, mas eles praticavam as escondidas, ok? Secretamente. No disfarce. E que disfarce era esse? Para ele se disfarçar, ele se identificava com os deuses, né? Com os santos da nossa religião católica. Por exemplo, quando eles rezavam em sua língua, para Santa Bárbara, eles estavam cultuando a Iassã, né? Que era o Oxalá deles. E quando se dirigiam à Nossa Senhora da Conceição, eles estavam falando que ia manjar. Esse processo foi chamado de secretismo religioso, né? O que que quer dizer esse secretismo religioso? Era a fusão da religião africana com a religião brasileira, né? Porque eles estavam usando, por exemplo, a Nossa Senhora da Conceição, ali, mas, na realidade, eles estavam cultuando, era ir manjar, né? Entenderam? E esse processo que eles encontraram para continuar o seu culto, ele ficou conhecido na história como o sincretismo religioso, ou seja, a fusão de diferentes cultos, tá entendendo? O condomblé, gente, são realizados em terreiros, né? Hoje, antigamente, eles eram realizados em terreiros, né? Hoje, são em templos ou em casas. Antigamente, eles faziam em clareiras, na mata, né? Que os escravos podiam expressar a sua religiosidade, até porque eles eram proibidos, né? Pelos seus senhores de praticar esses cultos, porque, segundo, eles eram uma bruxaria. Então, eles não aceitavam, né? Então, foram proibidos, mas aí, eles encontraram uma maneira de... Eles encontraram uma maneira de continuar com seus cultos, né? E a maneira que eles encontraram foi fazendo esse cicratismo, fazendo essa fusão, né? Da religião brasileira com a católica, né? Oficial católica com a africana, né? Que saiu no cicratismo religioso, que era essa fusão. Quando eles estavam cultuando um... Quando eles estavam cultuando a Nossa Senhora da Conceição ou a Santa Bárbara, na realidade, eles estavam... Era cultuando mesmo... Era o... Os orixás deles, ok? É, alguém agora quer falar? Acho que não. Gente, aqui... O Candomblé, né? Catia estava explicando... Ele tem... Todos os anos... No dia 2 de fevereiro... A cidade de Salvador... A cidade de Salvador... Capital do estado da Bahia... Realiza uma bela e colorida procissão... De barcos... Em homenagem a Imanjá... A rainha das águas... Os pescadores... Eles depositam no mar... Flores e presentes... Pedindo sorte... E uma pescaria... E uma pescaria é farta... Ou seja... Isso aqui é um culto que eles praticam... Todos os anos... No dia 2 de fevereiro... No estado da Bahia... Em Salvador... Então o Candomblé... Ele ainda vive... Ele ainda... Existe no nosso... No nosso Brasil... Principalmente na Bahia... A Imanjá... É muito conhecida... Tem até lendas... Como... Ela é representada... Como uma sereia... De cabelos longos... Sua cor favorita... É o azul claro... E sábado... É o seu dia da semana... É o dia que é consagrado... A Imanjá... Quem participa... Dessa religião afro... Brasileira... Tem o sábado... Como um dia sagrado... Porque é o dia... Dedicado a Imanjá... Ok? Alguém mais? A tia... Imanjá... É uma lenda... Ou é um tipo de... Macumba também... Que eles faziam? Não... Era um... Um deus que ele cultuava... Ok? Eram os deuses que ele... Cultuava... Como por exemplo... Imanjá... Era deusa dos mares... E dos oceanos... Para os africanos... Tinha Iassã... Era deusa do vento... E da tempestade... Oxossi... Era o deus da caça... Ungun... Deus da guerra... Xangô... Deus do fogo... E vários outros deuses... Que eles cultuavam... É como eu disse para vocês... Que a religião... Africana... Ela era diversificada... Porque cada povo... Então para nós... É uma lenda... Eles cultuavam o Moreshá... Por exemplo... O Iassã... Que era deus do vento... Da tempestade... Entenderam? Sim... O que é que é que... Para nós... Eles... Eles... Esses deuses... São lenda... Eu não entendi... Então... Para os africanos... Esses deuses são reais... Não é os deuses... Mas para... As pessoas falando... Não dá para eu entender... É assim... Para os africanos... Esses deuses aí... São reais... Mas para nós... São... É só uma lenda... Né? Para os portugueses... A gente que... Tem outro tipo de crença... É... Podemos considerar que seja... Né? Mas para eles... Eram os deuses dele... Né? Professor... Eles... Só de... Tia... Tia Leandro... Oi... Tia... Tia... Só mais uma pergunta... Diga Maria... É verdade que eles... Faziam... Macumba... Para... Alguém morrer... Essas coisas... Gente... É assim... Porque... É... A... A Macumba... Ela era tida... Como... Era... A Umbanda... Né? A Umbanda... A religião Umbanda... Que era vista como a Macumba... Né? É... Eu acho... Eu... Acredito que não... Né? Não... Eles... Eles... Podiam ter os rituais deles... Sacrificavam alguns animais... Mas... A ponto de matar... Não chegava tanto... Que eu saiba... Que eu saiba... Tia... Esse tipo de coisa é com voodoo... Com voodoo... Né? Eles faziam voodoo? É... É... É assim... É porque... É... É... Era... Ela é considerada... Como uma macumba... Então... Na macumba... Olha... O voodoo... Existe... Deixa o Luiz Gustavo falar... Olha só... O voodoo... Ele surgiu na África... Isso... Ele ficou popular... No Caribe... Mas é tido como uma macumba... Né? Então... O voodoo também... Ele... Ele vem... É... 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 Sim... Ele popularizou mais... No... 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 Que é um país no Caribe... Ok... Isso aqui... Um de cada vez... Gente... Ó... Oi... Pessoal... Oi... Posso fazer uma pergunta? Gente... Ó... Vamos continuar aqui... É... É... Vai pra casa... Atividade da página 101 e 102... Ok... 101 e 102... Mas também... Eu tenho um recadinho aqui pra vocês... Ok... Lá no Google Sala de Aula... Vai estar... Não sei se algum outro professor já explicou pra vocês... Vai estar um simulado... Um simulado... No qual... Lá em cima no cabeçário... Vocês vão ter que... É... Preencher... Com o número da chamada de vocês... E o nome completo de vocês... Ok... Eu tinha um nome... Eu me esqueci do nome do meu nome de chamada... É o quê? Não dá pra entender... Eu também me esqueci do meu número de chamada... Eu também... Eu também... Eu também... Eu também... Eu também... É... Onde é? No Thiago... É... Ou é no Google Sala de Aula? É... 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 Gente... Gente... Não dá pra entender... Desliga o microfone... Gente... Desliga o microfone... Virem... Tá complicado... Viu... Galera... Vocês... Ó... O simulado vai estar no Google Sala de Aula... Que é aquele aplicativozinho... Onde vocês viam os vídeos... Né... Que... Semana passada a gente enviava vídeos... Não era isso? Então vai estar lá... A atividade... Ok... O simulado... Onde... Esse simulado vai estar valendo o ponto... Tá bom? Então não esqueçam de colocar o nome de vocês... Que é como uma prova, né? É... Quem esqueceu o número... É... Coloque o nome completo... Ok? Tia... Mas... Eu só tenho uma pergunta... Hum... Já que... Tipo... A macumba deles é...